Olá pessoas, tudo bom? Vamos embora para mais um episódio. Para quem estiver usando para fazer o guia e tudo mais, duas coisas importantes, certo? Vamos lá, aqui. Aqui no mapa, se você tiver dificuldade de pegar esse baú aqui, ó. Cadê? Esse baú aqui, ó. Ou esse aqui, certo? Aqui nesse andar, aqui, né, Road 2 tem buracos no chão, tá? Aí tem um logo do lado da escada que eu deixei passar, caso você já tenha dificuldade de encontrar, tá aí. Aqui, um dos mapas mais legais que eu já fiz, tá? É, tem um Picard aqui, né, que é aquele porquinho da índia gordinho, do menininho aqui, ó. Então, pegue, não se esqueçam de pegar e tem que estar com três Picard aqui, ó, tá? Três Picard. Beleza. Ah, essa quest aqui, ó, Halling Concert, certo? Por algum motivo, ela ainda não dá para fazer, tá? Eu falo com a Dana e nada acontece. Então, eu acho que eu tenho que avançar em até alguma coisa ou liberar alguma área no jogo. Porque não vai indo para frente. Vamos lá. Comence. Vamos fazer. Finalmente, nós estamos todos prontos. Vamos começar agora. Vamos, é hora de falar. É hora de falar sobre isso. Mas agora, nós podemos finalmente acabar com isso. Adol, eu entendo que você está empolgando, mas nós precisamos revisar nossa estratégia. Certo. Vamos lá sobre tudo, só para ser seguros. Adol, você vai começar a estratégia por mover a sua equipe para o Oqueanismo. O Sarad, eu tenho a impressão que ele fez a dublagem do... Do market, do vendedor lá do Resident Evil 4 original. Estou pronto para enfrentar alguma coisa. Além disso, eu estou fazendo vocês, vocês, fazer toda a equipe de pesquisa até agora, de qualquer forma. Ah, pelo menos, por favor, me permitem ajudar, de qualquer forma que eu puder. Você está certo sobre isso? Com as suas pernas se movendo como um pequeno lamba, Doc? Oh, eu estou apenas me arrumando com a excitação. Ah, eu estou pensando em você, para terminar essa coisa, Adol. Sim. Eu sei que você vai fazer ótimo e voltá-lo para nós, segura e segura. Tudo bem, vamos começar. Eu acho que você deve ser a pessoa que dá para o Rallying cry, Adol. O negócio da voz do protagonista, né? Hum, doge, eles deveriam estar no nest por agora, não é? O que você disse? Sim, eles deveriam estar lá já. Quando o Oqueanus se afirma, isso será o signo para começar o atalho. Vocês estão prontos? Sim! Todos, atacam! Todos, mantenham o atalho! Sim, excelente! Todos, mantenham o atalho! O que foi que foi o som? Um risco de morte, talvez? Não, um risco de guerra! Um risco de guerra! Hum, primordial! Devemos ser... O que? Vocês só mantêm a pressão sobre o Okeanis. Eu vou lidar com esses caras. Pelo perto e pessoal é mais do meu estilo, de qualquer forma. Os primordial punks estão começando a pegar um assalto de Dogi, o Wallcrusher! O que? Deixe alguns para mim! Apenas desapareceu! Deve ser subterrido para retratar para seu nesta. Então, muito bom! Ei, olhe! O que? Estamos envolvidos! Acho que eles vão nos fazer trabalhar por isso! Temos que derrotar esses primordiales! As armas estão prontas, todos! A corrente... Está vindo, Adel! A corrente... É bem estranho para nos manter em descanso. Essa coisa está preenando os navios por anos! Seu corpo todo é muito maior do que eu esperava! Mas não podemos deixar ele nos assustar! Precisamos lidar com esse monstero se nunca vamos sair dessa isla! E, como homem do mar, tenho um direito para avançar a Lombardia! Adel, talvez nós tivéssemos, mas ainda tem a vantagem na água. Vamos usar as correntes de venda para nossa vantagem! E lutemos! O rapaz é o... Kraken! Vamos começar! Vamos lá! Que sue-se-se... que suspeita-se... que preferida! Ei, não! Ei, ei, ei... Ei! Ei, ei! Ah! Por isso né einem stuk 있는 katika! 굉장히 cool de holes Let nasce... Ah, por isso que temos uma coisa embaixo! Vilmos disso. Beleza! Isso vai precisar de dever! O que é que você é fonte? Tome! Tome! Quadrado! Vai! Vai! Onde você foi, velho? Até agora não voltou... E aí E aí E aí E aí Nossa é tempo a pular e mano a ricota bugou q eu vou fazer o moço amei a a a a E aí 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 Porrada 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 Vamos para E aí E aí E aí Força Muita firma se você sai ali E aí Eu sabia que isso não seria fácil Mas a nossa única esperança é apenas em frente E aí Vamos lá com tudo que temos E aí 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 Porrada, porrada, vai, porrada, essa linha Ainda bem que eu tenho o restaure aqui Essa é a área De jogo. Nossa senhora. Ero! Formação. Oki que vai escondendo! A equipe do Togi está indo para o gol! Eu tenho que ir! Eu posso continuar indo! Vamos para o vento! 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 Como um hero, hein? Olha! Vi a espada no bicho! Nossa, dá para poupar a arma de novo já! Acho que é o último nível agora! Vamos para o vento! Vamos para o vento! Vamos para o vento! Vamos para o vento! Você viu nós, Capitão Barbaros? Você viu como lutamos com você? Nós fizemos isso, Adol! Depois de todo esse tempo, nós finalmente podemos... Estão chegando debaixo da água? Tão foda-se... Estou desculpa, eu só... Desculpe-me! Agora... Dogei e os outros estão esperando. Vamos voltar para... Não! O que está acontecendo? Desculpe, não é nada. Desculpe, não é nada. Derrotamos o Jurassic Park. Foi uma longa caminhada até aqui mesmo. Nossa, eu falei 15 minutos para matar o bicho. Putz... Não! Vamos aqui. Não queremos pescar o bicho, vamos lá... Não vamos lá. Vão ver coisas, o que é? Não vai tomar. Não vá suave, não. Não vá ou suave. Repensão, não vá cuidar. Amém. Amém. Mano. Amém. Ah. Recipiente do Bolognese. Aí. Eu ganhei, né? O Bolognese aqui. Descomida. Ah. Esse costume deve ter... Que fazer alguma quest extra depois. Porque... Não é possível. Ó. O Bolognese. Errado. Sim. O Bolognese. Não. Esse é o Bolognese. Não tem nada. Não tem nada. Será que o Bolognese disse? Eu mereço que ele... Ele não apareceu lá. Eu acho que ele ficou para trás. Com o bebê. Abrir. O Bolognese. É. O que é isso? Ah, ah, ah! Adel! Bela noite? Você finalmente pode deixar essa ilha? Escute! Huh? Obrigada, Adel. Mas se eu deixasse essa ilha com você e os outros... Eu não sei o que eu faria com meu irmão. Eu quero saber por que estou vivo nessa época. E eu quero saber o que aconteceu com o Reino de Eternia. Não... Eu não posso deixar essa ilha. Desculpe. Calibrado. Desculpe. Desculpe. Adelante. Pele. Adelante. 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 Provavelmente agora eu tenho que só avançar na história, né? Dia do Destino Isso aconteceu de novo. O que é isso? Algo dentro do sol? O que é isso? Algo dentro do sol? O que foi? Algo dentro do sol? Uma visão. Algo vai deslumar aqui. Uma estara? Uma estara vai deslumar dos céus? É aquela estara o que forma aquele grande chasm? Olá? Tem alguém aqui? Alguém! Alerta, presta Olga! Eu tenho que voltar ao palácio. Eu tenho que falar com a Queen Sarai! Não é isso te lembra do fogo, Olga? Os três de nós sempre chegamos para a oportunidade de overcome qualquer dificuldade. Este tempo não vai ser diferente. Dona e eu não podem se sentar nas mãos e fazer nada. Como você deseja. Onde você recebe a inspiração para suas ideias? O tempo é da essência. Nós também temos que coordenar nossos esforços com o templo do grande árvore. Evacuar os cidadãos é a prioridade principal. Faça o que é necessário para ver eles de seguro. Eu gostei, Sarai. Páximo. Eu vou nos acordar, Sarai. Agora, já arranja a desfileção barrier. Sim, Vámona. Tomem, Dizem deus internos. Você se levantar a cada um dos estereis. Você vai entrar em um do seu desfileiro. Vamos lá, Sarai. Nós estamos preparados, Sarai. O que foi? Eu não posso dizer para certeza, mas parece que nos protegemos. Não. O que está acontecendo, Dona? Há mais do que uma. O que? Não, ainda não está terminada. A próxima onda está em volta. O que? Diga os maestros Essencemais para manter a barreira. Sim, sua majestade. Eu não posso dizer nada. Dona! Onde você vai? Eu vou ajudar a manter a barreira. Para manter a barreira por tanto tempo possível. Eu estou vindo com você. Vamos fazer haste ao Corpo Aéreo. Obrigado. Muito bem. Obrigado. O guarda principal está nos ajudando. Beleza, gente. Vamos encerrar o episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu, valeu. Até mais. Fui. Nossa. Tensão total.